Uma loja foi assaltada por duas mulheres e um homem na tarde de hoje em Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas. Dos estúdios da Band News FM, Maria Lorena Alves tem as informações. Olá, boa noite Carol. Boa noite para você que acompanha o Bande Cidade. A polícia está à procura do trio que assaltou hoje de tarde uma perfumaria em Vilas do Atlântico. Segundo testemunhas, um homem e duas mulheres se passaram por clientes e levaram dinheiro do caixa e produtos do estabelecimento que fica na Avenida Luiz Tarquínio. Eles estavam armados e conseguiram fugir. Ninguém ficou ferido. A loja já havia sido assaltada há três meses. E quatro pessoas suspeitas de espalharem boatos de toque de recolher no bairro de Boa Vista de São Caetano foram presas. A polícia identificou o grupo após denúncias. Segundo a investigação, eles divulgavam nas redes sociais que traficantes teriam ordenado que estabelecimentos fossem fechados. Três envolvidos foram liberados e um continuou preso, pois estava com uma arma. Quem recebeu um comunicado de toque de recolher deve procurar a polícia e não espalhar as mensagens. O contato deve ser feito através dos telefones 190 ou 71-3235-0000. Essas e outras notícias você acompanha na programação da Rádio Band News FM. Voltamos ao estúdio com você, Carol. Tchau!